E aí, pessoal, beleza? A gente tá com mais um vídeo aí, né? Agora falando de mais um produto da Lotus, tá? Então, pessoal, estou com esse hidratante aqui de couro, tá? Da linha Lotus, pra gente fazer um teste aí nesse... Divã. Divã. Nesse Divã. Ele hidrata, limpa, hidrata e revitaliza. Ele limpa, hidrata e revitaliza. Então, pessoal, assim, a gente tá fazendo os testes aí com o kit da linha Lotus, tá? Eles fizeram um desafio aí, mandou pra gente um kit. Pra gente tá avaliando a linha deles, né? E fazer um comparativo, se a gente gosta do produto e tudo mais, tá bom? Então, vamos trabalhar aí hoje com hidratante de couro, né? Vou fazer o teste aí do Divã, tá? Então, vamos lá, gente. Então, vou com a atividade. Opa! Vou aqui, colocar um pouquinho. Ele já faz o processo de limpar, hidratar e revitalizar. Não precisa usar nenhum outro tipo de produto, é isso? Não, então. Como que funciona? Claro, aqui é um couro escuro, né? Ele já... Ele não tá com uma sujidade alta. Então, assim, caso tenha uma sujidade alta no couro, você vai pegar o produto Auan, né? Detergente Auan. E você vai aplicar num paninho, né? Ou com uma escovinha. Você vai aplicar, tirar o excesso, fazer uma limpeza, né? Com a Auan. E depois você vem e hidrata. Aí ele dá aquele resultado top, né? Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer a aplicação aqui. Bom, pessoal. Fiz a aplicação do produto nesse pedacinho aqui, né? Tá vendo? Olha como que ficou o aplicador. Limpou bem, então. Sujo, né? Então, assim, saiu bastante sujeira aqui. Falei que não estava crítico, porque é preto, né? Então, não dá pra gente ver muito bem. Mas aí precisa perguntar a diferença, se é visível aqui, né? Então, pessoal. Voltando aqui, né? Depois de 20 minutinhos, deixando secar o produto. Tá? Então, olha como realmente deu uma diferença, ó. Hidratou aqui, né? Como mudou essa parte pra essa aqui, tá? Sem o hidratante. Então, legal, pessoal. Gostei também. Tá aprovado aí. Mais um teste realizado e... Resultado? Realmente eu gostei bastante. Tá bom? Tá bom?